Não conheço, esse não tive a oportunidade de ver, mas... Esse tá fácil. Esses são os irmãos... Baresi, Baresi, sim, sim, sim. Agora esses são mais computados. Esse eu não conheço, de verdade não conheço. Esse também tá fácil. Ah, os irmãos Turê. São os irmãos do Botain. Diferente característica, de diferentes posições. Esses dois também não conheço. Não conheço esses dois. Não, não conheci. Esses também você conhece bem? Ah sim, um jogou comigo, o Brian. O Brian Valdro, dois fenômenos. O que você depois conhece? A Canavaro, não sei. Um do Parma, o outro do Nápoles, não sei, não sei. O que você tem que ficar fácil? De Vino? Os irmãos de Vino, sim. Que era do Manchester. Ah sim, os irmãos de Bueno. Sei, sei, sei. Do Ronald, do Fran. Esses quatro eu não sei quem, não conheço. Um é um, eu também não conheci um. Sempre tavam junto com os meus, o Jonathan e o Giovanni. Dois grandes jogadores. Dois grandes jogadores. Não. Esse é o Hassan? É o Hassan. É o Hassan. É bom. Boa nome. Felipe Isaac, e Pipo Isaac. Sim, sim. O que são? Dois grandes jogadores. Dois grandes jogadores. Dois grandes jogadores. No outro lado. Aprende Simon? Estamos dando Alcântara, Thiago e Rafinha. Estamos de bom. Tchau, tchau, tchau.